Fala, molecada! Geração Gamer na parada e chegamos com o segundo episódio da nossa minissérie com o tricolor do PC, o Fortaleza, na Libertadores da América. Último episódio dramático, batemos o Racing da Argentina na disputa dos pênaltis e não faltou emoção, mano. Mas agora a parada ainda vai ser mais insana e estamos preparados para encarar esse time aqui, ó. O Flamengo, Flamengo e Fortaleza, tem Inter e Corinthians, Libertar e Palmeiras, River Plate e New Old Boys. Só jogaço! Vamos pra cima, eu acredito que a gente vai avançar, mas eu já digo uma coisa, aqui não tem reset, mano. Pode ser o último episódio, como pode ser mais um super episódio. Falamos ao vivo do Maracanã, lotado, noite de Libertadores. Vamos fazer um jogaço pra gente garantir aí, mano, na nossa casa, no Castelão, a vitória e avançarmos, é claro, pra semifinais. Já chega aí explodindo o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, confira o Geração Gamer 2, nosso canal secundário, com link na descrição. Olha a escalação do Rubro Negro, eles estão com o Joãozinho, mano. Pra apelar de vez, esse era um personagem que a gente fez um experimento há um tempo atrás e o cara tem incríveis 103 de overall. Tá um ataque aí com o Bruno Henrique e deixando o Gabigol no banco. Nossa, o time tá com a escalação aí do último episódio, deu muito certo, Pikachu na direita, Lucas Crispim na esquerda, David e Robson no ataque. Limão de Libertadores, autoriza o árbitro, bola rolando, Flamengo e Fortaleza, é jogão, meu irmão. O Dinei já domina aí com uma certa liberdade, vem trazendo a jogada, Lucas Crispim quase toma, mas tem vantagem pro Flamengo. Olha o Arrascaeta! Já experimentou a primeira, botou o Felipe Alves pra trabalhar. O nosso goleirão, goleirão que pegou quatro pênaltis. Escanteio aí pro Flamengo, bola pro Arão. Chega o Tinga marcando, não deu bom, bola por cima. Boa, Felipe! Vamos sair de contra-ataque, arrancada. São dois contra dois. Marcação do Flamengo vem chegando. Os nossos atacantes não passaram. Agora sim, o David ficou de frente e bate. Nossa, mano do céu! Que chute foi esse, David? Um contra-ataque tanto pro Fortaleza. O Flamengo tá aqui como na vida real, né? Ataca muito, mas deixa muito espaço também. Bora então pro segundo tempo. Lucas Lima, Robson. Aparece o David. Vamos inverter, boa no Lucas Crispim. Já domina, avançando pra área. A tentativa era de tocar pra trás. O Rodinei recupera. O Flamengo tentava ali, a gente pega novamente. Fortaleza tá comandando, mano. Tá jogando muito bem. Bola pro Robson. Aparece o Lucas Lima pra bater no gol. Solta a bomba. Não pega tão forte. Bola pro Joãozinho. Devolve no BH. Olha o Flamengo chegando. Enfiada de bola. É nossa, de boa. Vamos sair, vamos achar espaço. Ganha de cabeça. Iago Pikachu soltou ela pro Ederson. Vamos lá, vamos lá que tem espaço. O Rodinei voltou. Mas ele vai ter que dar o bote esticado no Lucas Crispim. Pra cruzar de primeira. Batendo direto pro gol. O jogo tá maneiro, mano. Mas a gente tem mais qualidade e se forçar um pouquinho. Vamos tirar aí o Lucas Lima. Seta pra baixo. Vamos sacar o David também, né. Que perdeu um gol inacreditável. E eu vou meter o Wellington Paulista. A experiência pode ser a chave pra gente achar esse gol. Lucas Crispim também muito cansado. Vamos improvisar ali o Romarinho. É, mano. O Romarinho pra jogar na esquerda. Joga de boa. E vamos deixar ele um pouco mais avançado. Pikachu também subindo mais. Boa. O Wellington Paulista. O Robson tá livre. Davi Luiz tendo muito trabalho aí com o nosso camisa 7. Ih, ficou na saudade. Corte maroto. Lucas Lima. Calcanhar pro Wellington Paulista. Spalmou Gabriel Batista. Aos 45 minutos do segundo tempo. A melhor jogada do jogo. A melhor do Fortaleza. O Wellington Paulista. Ele entrou pra tentar se consagrar. Mas se consagra aí o goleiro do Flamengo. Vamos seguir acreditando, mano. Tá tendo espaço. O Flamengo não joga bem aqui no Maraca. Aí o René. Marcou errado. Bola sobrou pro Robson. Vai bater. Rolou no Pikachu. Chuuu pra fora. No momento em que apita o juizão. Fim de papo aqui no Maraca. Flamengo 0. Fortaleza 0. Bora ver o que vai acontecer agora no Castelão. Merecemos passar e muito, hein, véi. River Plate goleou o New World Boys. Libertar o Palmeiras. Olha só. E Internacional 1x0 no Corinthians. Lá no Beira Rio. Vamos que vamos, então, mano. Olha a massa. Os torcedores do Fortaleza encheram o Castelão. Mando de campo. Vamos mostrar o nosso potencial ofensivo, cara. 0x0 lá no Maracanã. Sabemos que se a gente tomar um gol aqui, temos que virar a partida no critério de gols marcados fora. E agora estamos com 8 minutos. Eu tava só com 6, mano. Depois que vi ali que eu dei lambança. Mas vamos lá. Nível lenda. 6, 8 minutos. David Robson Fernandes no ataque. O Crispim pela esquerda. Pikachu na direita. Lucas Lima armando o time. Bola rolando contra o Flamengo. Deu tapa aí pro Robson. Pra começar bem, time. Vamos começar bem. Aparece e espera a passagem. Bola nas costas do Felipe Luiz. O cruzamento dominou. David! E é hora de apoiar. Com a Fortaleza. Meu amor do Fortaleza. Que beleza. Bola do Robson. Bola do Robson. Matada no peito. Saiu castando mosca. O Davi Luiz. Ele passou batido. Prensou ali. Travou com o nosso centroavante. E aproveita, David. Bota essa bola lá dentro. Ele que perdeu um gol feito aí no primeiro jogo. Flamengo agora vai vir com tudo. E a gente está ligado nessa parada. Olha o Joãozinho dando balão pro Everton. Corte da zaga. Lucas Lima sai jogando. Boa. Bola pro Robson. Tem contra-ataque do tricolor do PC. Vamos na boa. Vamos na manha. O Pikachu tá pedindo. Boa metida de bola na direita. Pikachu. Vamos lá. Pokémon. Caiu. Pediu o pênalti. E o juiz deu. Ou não? Ele não deu, mano. Vamos lá. VAR, 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 VAR. Cadê o VAR? Levantamento aí pro BH. Fortaleza faz o corte. Vamos na boa, cara. Tranquiliza. Tranquiliza. Sai de pé em pé. A gente tá com a classificação nesse momento. Bola na direita pro Tinga. Vamos inverter. Vamos de boa, cara. Esses passes são perigosos. Eu tô ligado. Mas o time tá entrosado e vem saindo. Iago Pikachu já viu o Robson. Tá passando no meio o Lucas Lima. Ele domina. Orquestra o time. Tá sozinho. Boa no Crispim. Posição legal. Diego Alves. Sensacional. E a sobra ainda é do Tricolor. Ederson tenta espaço. Pikachu tá marcado. Ederson vai pra lá. Vem pra cá. Escapa. Boa jogada. Vamos no Tinga. Estica essa. O Felipe Luiz. Faz o corte. Thiago Maia. Thiago Maia aí pro Andréas. Dele pro Bruno. Joãozinho. Dominou. Everton Ribeiro. Boa. Vamos sacar de novo pro contra-ataque. Lucas Lima estica ela no Ederson. Aparece como elemento surpresa. Tem três contra dois. É agora. É agora. É agora. A bola solta no David. Jogo tá bom, mano. O jogo tá quente. Fortaleza tá com a vantagem, mas sabe que uma zera é perigosíssimo. Aí, João Gomes. Tentou o passe. Deu bom. Andréas Pereira era o lançamento que ele buscava ali com o Bruno Henrique. Felipe Alves já tá com ela. Já sai com o Tite. Nosso zagueirão e capitão do time. Inverte jogada. Vamos lá, Tinga. Na boa. Pikachu perde. Por cima pra não ter erro de passe. O Pikachu vem. O Robson aparece pro 1-2. E deu bom. Vamos lá. No Lucas Lima. Calcanhar soltou ela. O Crispim aparece. Nosso camisa 10 domino. Vem bola boa. Rolou pra trás. Davi Luiz. Faz um corte e quase faz gol contra. Esse canteio. Vamos meter essa na área. Aí o Robson levantou primeiro o pau. Davi Luiz sobe mais alto. Joãozinho busca com o Andréas. Vem contra-ataque. Vamos tentar parar na falta. Agora volta. Que é mano contra mano, velho. Mano a mano. Thiago Maia. Aparece ali. Boa, Tite. Vamos buscar, Tite. Vamos buscar, Tite. Rasga ela pro meio. O primeiro tempo já foi. Fortaleza jogando bem. Mas o Flamengo já mostrou que tem velocidade de contra-ataque. Mas cara, ele fez o gol né. Vamos mantê-lo. Mas o Crispim tá um pouco cansado. De repente é melhor botar um cara mais veloz pra jogar ali. O Oswaldo é da direita. Mas vamos improvisar ele na esquerda pra fazer uma velocidade mano. E deixa ele mais ofensivo. Deixa ele lá na frente. O Pikachu um pouco mais recuado. Não. Também vai pra frente mano. A gente não joga defensivo. Apesar da vitória tá sendo nossa. Um a zero é muito perigoso. Flamengo empatando. A gente tá eliminado. No critério de gols marcados fora. Segundo tempo rolando. Só uma mexida até agora no tricolor do PC. Flamengo também coloca o Diego Ribas né. E vem saída aí com o Everton Ribeiro. Joãozinho não deixa boa. Benevenuto dá um passo pra trás. Evita a bola nas costas. Vamos lá com o Oswaldo. Aí trabalha no David. Faz o pivô. Domina bem. Vamos limpar essa jogada pro meio. Robson tá com ela. O Pikachu tá passando. O Robson tem espaço. Pede de novo o David. Vamos o David. Vamos o David. Ele chuta mal demais. Bruno Henrique dominando pro Flamengo. Busca o passe com o Everton Ribeiro. Adiantou no Rodinei. Limpou bonito. Bateu golaço. Golaço do Flamengo. Rodinei. Rodinei limpou. Marcação ali na moral. Empata o jogo. Nesse momento quem avança é o Flamengo. A gente perdeu muitos gols cara. Muitos gols mesmo. E vai entrando a Rascaeta no lugar do Andréas Pereira. Flamengo quer ficar ainda mais ofensivo pra buscar esse jogo. E a gente vai fazer o seguinte. Vamos ficar também cara. Agora o Tite indo pro ataque. Jogamos com três zagueiros no momento. Só teremos dois ali. O Tite como elemento surpresa. Não dá mole. Pelo amor de Deus véi. Não acredito. A gente cria um milhão de chances e não faz o gol. Flamengo vem numa bola boba com todo mundo marcando ali. Todo mundo marcando véi. Olha na moral cara. Olha aí. Tava impedido também. Não tava não. Não tava não. Agora complicou de vez na moral véi. A gente vai ter que apelar. Vamos tirar o David que ele não tá jogando. Ele fez o gol mas perdeu vários outros. Meteu o Romarinho pra jogar ali. Como segundo atacante também mais ofensivo agora. A gente vai colocar o Pikachu véi. Pikachu rende pouco ali apesar de tudo. Mas vamos deixar o Osvaldo então. E a gente saca o Pikachu por conta disso. Não temos muitas opções né. Vamos fazer o seguinte. O Osvaldo joga na ponta direita. E a gente coloca mano o Henriques. Henriques vai pra lá mano. É o que tá tendo. A gente tá metendo quatro atacantes agora. Sabemos que temos que virar o jogo de novo. E tem lançamento. Olha o vacilo. Olha a lambança que o Flamengo fez perdendo bola ali. O toque pro Robson. Vai fazer na trave o rebote. E entra o dia amanhã. Volta a mesa. Volta a mesa. Que beleza. O Romarinho empata. O jogo é o 79. E temos jogo. Vacilo perdeu ali na lateral. A gente tomou já lançando. O tapa do Romarinho. O Robson bate carimba a trave. O rebote é nosso. O Flamengo não se recuou mano. Eles não vieram pra trás. Eles tentaram matar o jogo. A partir do momento que estamos com quatro atacantes. Mais o Tite lá na frente. Ou seja. Cinco atacantes pro Fortaleza. O empate tá aí. E ainda tem jogo. A gente precisa de mais um mano. Mais um gol pra avançar. Vamos, vamos. Benevenuto. Bota o time na frente. Vamos lá, cara. Olha o tanto de atacantes do Fortaleza tem nesse momento. Bola lançada pro Oswaldo. Pode ser a última chance do jogo. Vem o Oswaldo. Carimba ali pro meio. Tem falta vantagem. Segue o lance. Ederson. Carimba. A marcação do Flamengo. Bora time. Bora time. É agora, mano. É agora ou nunca. Passou ali o Robson. Bola nele. Falta. Não deu falta. Acabou o jogo. Fim de papo. Libertadores. É isso aí, mano. É emoção. A flor da pele até o último lance. A gente teve a bola ali pra virar pra 3x2. Mas revirar, né, o jogo, já que a gente tava vencendo por 1x0. Tomou 2x1. Buscamos o empate. Perdemos uma penca de gols. Ou melhor, olha só. A gente perdeu pelo menos pro campeão. Flamengo bateu o River Plate por 3x1 na decisão. E eliminou o Corinthians nas semifinais com 4x0. Tamo junto. Até a próxima.